Eu estou nessa terça-feira aqui com alguns trabalhadores que vieram de vários estados do Brasil. Segundo informações dos nossos amigos aqui, eles foram contratados para fazer alguns serviços aqui na cidade de Alto Taquari. No entanto, a promessa não foi aquilo que falou inicialmente. Conta pra gente o que aconteceu. O que aconteceu é que a gente veio do Nordeste, um rapaz lá chamado Nonato lá de Alagoas. Ele veio, mandou, o rapaz chamado Negueda aqui do Alto Taquari, mandou procurar um pessoal pra trazer pra cá, né? Trabalhar de 4 a 5 meses. Aí se caso, durante esses 4 a 5 meses não desse o tempo de dar o seguro do pessoal, ele completava, arrumava qualquer coisa aqui pra gente completar o seguro nosso e depois mandar a gente embora. Aí quando foi agora dia 20 do mês passado, que era o dado do pagamento, nada. Eles enrolando, enrolando, aí quando foi dia 24 saiu. Aí beleza, aí quando foi, né, fechou a quinzena dia 30 agora que é o fechamento, a gente tem dia 5 dia útil, né? Aí quando foi agora dia 5, foi dia 30, dia 5, que era o dado do pagamento, nada dele pagar. A gente ia ser na segunda que foi ontem e nada, e nada. De ontem pra hoje ele já tá enrolando, dizendo que não sabe montar o Marcelo, que esse Marcelo é dono da empresa que presta serviço aí a Ativos. E esse Marcelo tem a empresa dele, aí o Marcelo presta serviço a DNA e a Ativos. Aí até agora ninguém dá uma resposta de nada, a gente tá aqui precisando de dinheiro pra mandar pro Nordeste, a gente tem família lá. Muitos aqui, ó, não tem, muitos cortou a luz lá no Pernambuco, a água, o negócio, ninguém tem dinheiro pra mandar pro Pernambuco, a gente tá aqui jogado aos nada. Até a comida nossa veio com bichinho dentro da comida, pedaço de plástico, eu tenho um vídeo aqui comprovando isso aí. Ninguém dá uma resposta de nada, esse tal do negoé daí some, esse dono da empresa também some, a gente quer uma resposta, que a gente precisa. A gente tem uma quizena fechada, que é pra receber agora dia 5, tem mais 8 dias trabalhado e o restante do acerto nosso, pra ver o que ele faz com nós aí, que tá complicado. Esse outro, ele pegou os nossos documentos todos, dizendo que ia fechar o nosso mesmo dia, a gente deu os documentos aí no dia 3, foi no dia que a gente chegou, fizemos exame aqui nessa clínica. Acho que tá aqui pra baixo a clínica aqui. Aí disse que ia entregar os nossos documentos, no outro dia já a carteira registrada, nada. A gente tava no campo dia 13, quando eu tava no campo dia 13, chegou o pessoal da usina aí, chegou a folha lá com o contrato nosso, dizendo que a gente tinha, o contrato nosso ia valer dia 13. Aí 10 dias pra trás a gente foi perder pra eles, eles enrolando aí, nada. Aí o rapaz do escritor lá falou que foi erro dele. Aí erro dele não, ele tem que ver isso aí pra aguentar a gente também aí, que a gente tá precisado, né. Aí fazia um mês e pouco que a gente tá aqui, recebemos uma quizena, porque foi muita peleja pra receber e essa agora tá desse jeito aí, todo mundo sumiu, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe, não dá uma resposta de nada aí. Quando vocês tentam ligar pra eles, o que acontece? Oxe, o negoado fica enrolando, né. Ele que é o fiscal de frente nosso aí, vai ligar pro Marcelo, que é o dono da empresa, e ninguém dá resposta de nada. Então esse Marcelo também, vocês não conseguiram falar com ele pessoalmente, nem por telefone, nunca viram eles? Não, nós nunca vimos o estado do Marcelo, não. Nunca vimos, não. E essa empresa faz o quê? O que vocês faziam aqui? A gente tá no plantio de cana, né. A gente tá no plantio, o que ele prometeu a gente, né. A gente tá no plantio, aí quando chegou aqui, fica aí sem enrolança. Aí um exemplo, se a gente ir lá, né, corta a cana, outros planta, né, aí tem que picar a cana. Nesse caso, se ficar uma cana sem picar, ele chama você lá, no outro pega lá pra você picar a cana. Agora, na hora do pagamento, fica enrolando aí, se escondendo pra pagar a gente aí. A gente precisa lá, a família da gente precisa no Nordeste, a gente tá aqui, jogada ao nada. Então, tem uma situação bastante complicada, os trabalhadores que vieram de longe, de vários estados, de Pernambuco, Alagoas, Maranhão, precisando trabalhar, precisando aí do seu trabalho. Então, fica aqui o apelo. Sabemos que o nosso canal chega longe, sabemos que as pessoas aqui são bastante fiéis ao que falam. Vamos atrás das pessoas responsáveis que contrataram essas pessoas, pra, claro, dar explicações, porque desse jeito não pode ficar. Inclusive, o senhor tava falando pra gente que a comida também tava precária. Tá precária. Tá precária, a comida não presta pra nada, a comida é rinho. A comida vem toda rinho, só arroz e um taquinho de carne cozinhada, aí vem de vez em quando. E até o responsável que trouxe a gente de Alagoas pra cá, trouxe a gente num dia, no outro dia ele voltou, porque ele sabia que ia dar problema. Inclusive, também, a gente tá abandonado, não tem ninguém por a gente, adoeceu um menino, eu liguei pro nego, é dele, não atendeu. E a gente fica nessa situação, se adoecer um, só arroz e por a gente, que não tem ninguém por a gente, na terra e rogada ali no hotel, não tem ninguém que chegue lá pra dar uma força a gente, não. Então, tá aí o apelo, nós vamos tentar entrar em contato com os empregadores, com as pessoas responsáveis, pra dar um sinal pra esses trabalhadores que precisam continuar trabalhando, ou simplesmente um esclarecimento pra voltar pra sua terra, com dignidade, não é verdade? Então, fica aqui o apelo na TV Itacuari. Nesse momento, nós vamos fazer a ligação para o Niguede, ele que foi um dos responsáveis pela contratação. Vamos ver a fala dele a respeito deste assunto. Alô? Oi. Opa, Niguede? É isso mesmo. Bom dia, tudo bem? Tudo. Aqui é o Janerson, da Record TV. Alguns dos seus funcionários vieram aqui na televisão hoje reclamar a respeito de salários atrasados e mais condições. O senhor tá sabendo de alguma coisa a respeito disso? Não. Pois é, foram vários cidadãos vindo de, segundo informações, vindo de Alagoas, Maranhão, Pernambuco. Eles falaram pra gente que o senhor foi um dos responsáveis pela contratação deles e que eles estavam com salários atrasados e também em más condições. O que o senhor tem a falar a respeito disso? Não, mal condição não tá não. O salário é pra pagar hoje o pagamento deles. Agora, mal condição não tá não. Então, eles estão em um hotel, um hotel Valentim. Então, no caso, o salário atrasado, segundo eles, será pago hoje. Aham. Então, o senhor tem a garantia de que o salário vai ser pago hoje? Não, não tem a garantia não. Estamos resolvendo aqui pra... Até vamos lá conversar com eles sobre o salário. Porque, segundo o que eles falaram pra gente, as informações, foi de que eles foram contratados por quatro meses, mas que o serviço durou um mês. E que eles estavam com carteira assinada de forma errada e tudo mais. O senhor tá sabendo de alguma coisa a respeito disso? Não, isso é história, conversa fiada deles, negócio de quatro meses. É prontinho, não tem nada a ver com quatro meses. Como é que foi a contratação deles? Ah, contrata... Normal. O senhor foi até eles? Eles chegaram até o senhor? Como é que foi esse processo? Eles vieram até aqui. Quem trouxe eles até aqui? Um rapaz chamado Raimundo. Raimundo, quem que é o Marcelo? Segundo as informações dele, era o proprietário da DNA, é isso? Não, o proprietário da DNA não. A DNA é a fazenda, não estava prestando serviço pra DNA. Então, segundo informações do senhor, provavelmente eles receberam hoje. Terão também aí uma dispensa, é isso? É. Então tá certo. Eles pediram pra acertar, porque eu ia até trabalhar mais com a Ana Valente, pediram pra acertar, acho que vão pra outro setor. Então tá aí informações de um dos responsáveis pela contratação, afirmando que o salário será pago hoje. Provavelmente o salário vai ser pago hoje, mas nós vamos continuar aí nesse caso pra saber se realmente isso de fato aconteceu. E claro, a população aqui de Alto Itaquari e de toda a região pode contar com a TV Itaquari para resolver aí suas questões que nós vamos em busca da solução o mais rápido possível.